Obrigado, Coliseu! Obrigado, Coliseu! Obrigado, Coliseu! Obrigado, Coliseu! Vamos lá comigo! Já não há razão para viver sem a paixão que me atormenta e persegue a toda hora. Cante lá comigo! Pois sem querer fiz tanto mal, nunca soube ser algo que tu imaginavas para ti. Dá-me a tua mão, não mintas mais. Olha que os teus olhos são cristais. Por favor, não digas que não sais. Porque eu sei sempre onde tu vais. Quero ouvir você! Dá-me a tua mão, não mintas mais. Olha que os teus olhos são cristais. Dá-me a tua mão. 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 Dá-me a tua mão.